É... Começando o nosso Revele de hoje Um dia difícil Para Pernambuéis Fernando Guerreiro é, o negócio tá pegando aqui O negócio tá pegando, a luz vai, a luz volta A luz vai, a luz volta E a gente nunca sabe o que pode acontecer A água está chegando Pois é Minha gente, começando mais uma semana Aqui, né, e hoje como é Praxe, de toda segunda-feira O nosso programa Depende de você, ouvinte Pois é Porque hoje é o famoso tema livre Então nós vamos estar aqui conversando Sobre os mais variados assuntos Aleatoriamente E a sua participação é fundamental E importantíssima Diga aí, Zeca, quem quiser participar do programa de hoje Liga para... Pois é, meus queridos amigos ouvintes Telefonem para 35055000 Que também é o nosso WhatsApp Acompanhem também aqui o Revele Através aqui do nosso canal no YouTube Do youtube.com.br Portal Metro 1 E também se inscrevam e participem ativamente De nossas redes sociais No Instagram Arroba Revele.metrópole E ali no comando da mesa está nosso amigo Emerson Teixeira Vulgo Toreba Esquentando a cadeira para Cláudio Sacramento O homem que vive no paredão Ah, esse é Esse é Ele é promotor Ele tem caixas de som em casa Na garagem Tem, tem, tem E ele fornece para vários bairros E as dele são aquelas que piscam Sai fumaça Dá circuito Volta Tem até que sai uma pessoa de dentro Um holograma A Pai Toreba Tem a primeira paredão com inteligência artificial Do Nordeste Do Nordeste É uma loucura total Pois é, minha gente Final de semana aí Super agitado Eu queria começar hoje Falando de uma coisa muito importante Eu queria que vocês ficassem atentos E assistissem O seriado Justiça 2 Rapaz É uma É um show de competência Sim Competências Em todas as etapas Olha Não, tem quatro episódios disponíveis Certo Na verdade São quatro histórias Que se interligam Sim No primeiro momento Muito superficialmente Depois elas vão se cruzando Como era a Justiça 1 Tá Então assim Várias surpresas Primeiro assim Atores que quando tem mais tempo Tem um rendimento muito melhor Né? Porque às vezes uma novela é muito industrial Muito corrida Sim Tal Não Então você vê uma Paola Oliveira Muito bem Tá Assim Você vê um Murilo Benício Colossal Demais, né? Excepcionalmente bem Sabe É O roteiro é muito bem feito Tá É O menino João Paiva João Paiva João Paiva Pois é Pra mim ele tá começando a se repetir Ele tem uma voz Meia Uma coisa meio sofrida Menininho Que eu acho que tá ficando igual em tudo Sim Ele é um grande ator Mas ele precisa tomar cuidado Porque na hora que ele tá numa novela e num seriado ao mesmo tempo Aí você começa a observar que é muito parecido Os cacos são os mesmos, né? Não, a expressão é muito parecida Entendeu? A forma de interpretar é muito parecida Ele é muito jovem Ele tem que tomar muito cuidado pra não cair em armadilha Certo? Mas assim Temos a parte de passando Rita Semani Leandra Leal Brilhante Fábio Lago Baiano Queridíssimo, né? Ou seja E a nossa querida, né? Belize Belize Pombal Sim Um fenômeno É um fenômeno Fernando Essa mulher não existe Inclusive tem um episódio Toreba Eu tomei um susto Que eu tinha assistido o 1 e o 2 Eu fui ver o 3 Você sabe qual é a história do 3? Hum Ela Arrebenta a caixa de som de um cara Que toca um som alto no bairro dela E aí? Certo? Não É exatamente E a partir daí Toda a trama se desenvolve Ela acaba matando o cara Rápido Que desenrolo Então assim Por quê? Porque a filha dela não consegue dormir Ela passa uma semana sem dormir Certo? Na comunidade A filha dela perde o Enem Ou seja Ela tem uma escalada de perda Aí a filha começa a dizer desaforo pro cara O cara entra pra estupar a filha dela Meu Deus E aí eu vou contando tudo, né? A pessoa se leu Mas eu falo assim Que uma das coisas que mais foram faladas Nessa discussão aqui Sobre paredão É cultura, não é cultura? Sim Volume Sim O incômodo com a vida dos outros E agora eu quero dizer a vocês assim Quem falou isso Tá coberto de razão É Tomei a minha porrada já No Justiça 2 Eu imagino uma pessoa morar numa comunidade Até uma pessoa idosa E ficar ouvindo aquela coisa Naquela altura Final de semana Uma pessoa com um bebezinho em casa, né bicho? Um bebê Ou seja Querem se concentrar Pra trabalhar e tal Essa invasão do espaço privado Tem razão, viu Fernando? É terrível E vou lhe dizer uma coisa Você citou isso como exemplo Essa escalada de comportamento Da personagem de Belize E eu me lembrei Em 2018 eu fui convidado Pra compor o júri Do tribunal do júri No Fórum Barbosa E uma das primeiras falas Do juiz lá pra nós Foi, ó Vocês Eu sei que pra vocês Pode ser assustador Tá aqui no primeiro momento Mas Eu quero que vocês pensem Em uma coisa Todos nós Eu, você, você, você Todos nós Expostos à condição correta Somos capazes De tirar a vida de alguém Mas não falo nem só por isso Eu digo a você uma coisa É Imagine o cotidiano Essas pessoas já tem o cotidiano Sofrido Já moram em periferia Em lugares às vezes Muito distantes Ganham pouco Tem que enfrentar Um transporte complicadíssimo Às vezes, né E aí na hora que chegam em casa Pra descansar Vivem um verdadeiro inferno É Com esse sonho Entrando casa dentro E isso não é novidade Não é só paredão Não, não, não Você quer ver outro exemplo? Igrejas Que eu não vou nem dizer o credo Aos berros Com caixa de som Do lado de fora Claro Que é outra maluquice também Faça seu culto pra dentro É A não ser que você vá fazer Uma missa acampal Aí tudo bem Mas você botar A caixa de som Do lado de fora Exato E esses pastores Tem algumas pessoas Pastores, pastores Sei lá o que Que eu tenho vontade De saber quem é Que é o preparador vocal Que as pessoas gritam Aplenam os pulmões Durante horas E não acontece nada Às vezes com a caixa de som Ínfima Mas a garganta é pavarote Mas a garganta é pavarote Não sei como é que ela vai estar Aos 30, 40 anos Mas é uma coisa assim Que realmente Se eu tiver uma corda de alho Eu jogo pra ver se sai esse encosto Fernando e Babi lembra a gente aqui Que na quarta-feira Rita Semani vai estar com a gente É Que tá no Justiça Fazendo parte da família Qual é o dia que saem os episódios Que a Globo Quintas-feiras Quintas-feiras Então quintas-feiras Como sua mãe gosta de ficar agoniada Exatamente Esperando entrarem os episódios Naquela agonia Por falar em minha mãe agoniada Pela primeira vez Eu vi minha mãe se interessar Por uma edição do Big Brother Ou seja Essa edição Fufou Voltou a história da 21 Na 21 que teve Juliette Foi Voltou ao impacto da 21 E tem um detalhe Ontem a menina surtou Quando foi sair Mas foi viu Foi brabo o negócio Como é isso A Lani na real foi o seguinte Você já percebe Nas falas dela Que ela falava muito Ela tinha um temor Muito grande Em decepcionar Em ser um desapontamento Principalmente pra mãe Qual é a história dela Ela é uma bailarina De balé clássico Desde pequena A mãe dela Ela é a professora dela De balé Que loucura Então assim A gente já sabe Já existe uma mítica Em torno do balé Da coisa da cobrança Da disciplina E tal Então assim Você via ela Deixar escapar Muitas vezes Que ela tinha Uma questão Com esse lance E ontem Foi o último paredão Antes da final Vamos ficar só os três Ela estava no paredão E aí O discurso do próprio Tadeu Schmidt Já foi com ênfase nisso As mães de vocês Têm muito orgulho de vocês Que estavam Sofrerendo ela Aí ela desesperou Geral Aí meu amigo Quando ele falou Que foi ela eliminada Rapaz A menina Ela chorou Aquele impactado Depois ela começou Ela surtou totalmente Ela começou a se socar Se rasgar Aliás É uma coisa Para as pessoas Ficarem atentas Toreba E público Não sei se vocês Têm percebido Mas assim Esse Big Brother Teve questões Psiquiátricas Envolvidas Envolvidas assim Teve aquela menina Que teve que se afastar Vanessa Que ela estava Completamente surtada E na sequência A gente teve Esse caso agora Então Talvez botar realmente Um profissional lá dentro Para fazer um acompanhamento Não sei se já tem Eles até têm Um atendimento Mas assim Eu acho que mais até Fernando Eu acho que sim Um preparo Com um pouco mais De antecedência Para ter uma assistência Psicológica Pré-casa Entendeu Porque aquilo ali A gente sabe Que para além Do confinamento Tudo ali dentro É colocado de modo A desestabilizar O comportamento da galera Das cores A disposição dos móveis As dinâmicas De quem come Qual comida De quem come De quem faz o que É um negócio Tenebroso Bicho É Mas eu acho Que é isso É um programa Que por incrível Que pareça Continua Mobilizando É bicho Porque ali é a vida real Não adianta dizer Não assisto Não suporto aquilo Não Vai entrar No assunto da semana De qualquer gente E outra coisa Eu acho que dificilmente Davi não vai ser o campeão Concordo com você Eu acho muito difícil Eu acho que ele ficou Com dois concorrentes Relativamente fracos É Sem grande Pode surpreender A menina principalmente Pois é Mas eu não acredito Eu A Cajazeiras Inclusive Não sei se está sabendo Terça-feira A Pronaica Vai bombar Já vai ter Uma Uma movimentação Grande lá Para esperar Para comemorar Essa vitória Ver o resultado Terça-feira Vai ter gente infartando Vai Vai meu amigo Rapaz Já tem vereador Dando o título De cidadão Soterapolitano Já tem banda confirmada Parece que é o polêmico Que vai fazer show Que ele gosta e tal Então Fernando Hoje coincidentemente Eu passei na porta Da lanchonete Da namorada de Davi De Manny Sim Ela tem uma lanchonete Na porta do hospital militar Em Brotas Sim Na ladeira azul Barraca Aquelas barracas Ela tem uma barraca Daquelas azuis Sim, claro Rapaz Bombada A galera lá Fazendo o que? Fala em fila Para lanchar E ela está lá? Ela não está conseguindo estar lá o tempo todo Não sei se você viu Inclusive Ela fez um belíssimo ensaio fotográfico Com a marca Meninos Rei Vestida de Meninos Rei Na feira de São Joaquim Saiu nos portais de notícia De fofoca e tal Está com a corda toda E eu quero é mais Olha gente Tem um negócio interessante Que é o que todo mundo está comentando Primeiro A equipe da Globo Já está aqui Vão fazer um documentário Não se sabe qual é o tamanho Sobre Davi Sim Porque eu não sei se você lembra Que Juliette teve direito ao documentário Teve Arthur Aguiar A mulher criou problema Aquele menino é um problema Pois é Aquele menino é um problema Bomba relógica Bomba relógica Aquele menino não vai para lugar nenhum Eu nunca vi uma pessoa tão Voltou para o nada Voltou para o nada Já mostrava isso dentro do Big Brother Zero Entendeu Aí depois A outra menina também Não aconteceu nada No 23 Pois é E agora voltamos a ter personalidades Que merecem um documentário Você vê Até Carol Conká ganhou o documentário também Agora Davi é um documentário pronto É Excepcional Então E você ouvinte Participe Você tosse por quem Você acha que ele vai ganhar Você assiste o Big Brother Eu quero que você dê sua opinião Você mande para cá Entendeu O que você está achando dessa edição Se você está aí na torcida Queria aproveitar Manda dois abraços aqui Primeiro Para minha querida vizinha do Flamengo A Nazaré Que não perde os programas da Metrópole Está ligadíssima Entendeu Mas ela não empurra ninguém da escada não Não De jeito nenhum Ela está ótima Inclusive eu gosto Porque é aquela moradora Que não deixa passar nada Maravilhosa Esses moradores são fundamentais Para o condomínio Não cair aos pedaços Né não Todo mundo diz assim Ah Miros que porre Mas se não for o porre Cai tudo Fica a grama Tudo imundo Lâmpada queimada Não é não É preciso ter a pessoa Detalhe Que detalhe E Fernando Fica na cola Senão não acontece nada Eu vou lhe dizer mais Eu vou mandar uma imagem aqui para a Jeff Que você falou agora De um tipo de morador Que todo condomínio precisa ter Eu mandei uma imagem para a Jeff Jeff põe no aí Que o Fernando vai ver agora Cadê? Se não fosse essa galera Aí ó A central de informação do condomínio Maravilhoso Sábado de noite Cadeira na porta O que acontece no Brasil e no mundo aí Aí pronto Tudo circulando ali tranquilamente Lá no meu prédio A fila de táxi faz esse papel Ah É de lei né Meu amigo Sabem tudo Eu entro no táxi Você mora aí? A primeira pergunta Eu digo moro Rapaz Sua vizinha do 700 e pouco Tá traindo o marido direto E aquele filho maluco Da moradora de não sei onde Menino É uma loucura Também é complexante Sabem tudo né Tudo Motorista de táxi É brincadeira gente? Meu Deus A fofoca come solta Ele já fica uma boa parte do tempo ali Esperando a corrida E aí ó E aí o tricô corre solta Depois que mulher que é fofoqueira O cão Homem quando fofoca É muito mais preciso É um horror É né Tem uma crueldade embutida Aqui na rádio mesmo Uma fofocaria miserável Você sabe qual é o foco Da fofoca daqui? Torreba a cozinha Se aquela copa Tivesse uma câmera E um microfone Não ficava um funcionário aqui A rádio ia ficar deserta E quando o Babi aparece na copa É pra tudo Aí acabou Aí a central triplica Entendeu? É uma loucura Babi já Ela bota na agenda 11 às 12 Fofoca 12 produção Eu acho maravilhoso Que como ela não tá aqui Às segundas-feiras A gente pode contar a verdade Cristina Miranda também Tem uma língua ferina É mesmo? Cristina Miranda é um perigo Menino Não escapa ninguém De Cristina Miranda Quando ela junta com o Babi Cai tudo aqui É uma loucura total Fernando Andréa Cardoso aqui Também tá lembrando aqui De outra participante Do Big Brother Bia Aquela que derrubava todo mundo Caiu por cima de todo mundo Ela falou Bia também já tava surtando Não é possível Como é o nome daquela Que fez um espetáculo Em cima da loucura? Quem foi? Não É Enlouquecida Ah, Cida 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 Que ela fez uma peça Que o nome era Enlouquecida O grande pulo do gato É esse aí, viu? Como foi você no Big Brother? Vamos lá Capitaliza em cima disso Não é E ela foi conhecida Como uma louca Então entrou pra fazer O Enlouquecida Entendeu? Direto E você tem exemplos assim, né? Pô, João Willis Graça e Massafera Sabrina Sato O próprio Gil do Vigor Ele passou o Big Brother inteiro Destacando a prioridade dele Acadêmica Foi pro exterior estudar Em Harvard Etc, etc Continua lá Continua fazendo As publi dele E ainda é chamado Pra dar opinião até hoje E ainda assim Fechando Olha O Big Brother Quando ele começou Ninguém sabia no que ia dar Sim A partir de um determinado momento Ele virou Uma grande possibilidade Das pessoas se projetarem Então hoje No mundo das redes sociais De tudo Um ex Big Brother Por exemplo Se ele conseguir Se estruturar bem Certo Ele tem um futuro brilhante Pela frente Fernando Cerveja O ganhador do primeiro Big Brother Que foi aquele Kleber Bambam Que andava com uma boneca de lata Até hoje tá aí Fez uma luta Com o Popó Sabe? Ele dá um jeito De estar nos holofotes De uma maneira ou de outra Mas se for ver Tem gente presa Tem gente que já saiu Tem gente no OnlyFans No Privacy Tá uma loucura total Tem empresário Tem gente que perdeu tudo Inclusive ganhador Aquele domine Que inclusive Teve um caso Com o Sabrina Sato Dentro do programa Foi Foi o vencedor Daquela edição E já tá pobre Agora eu acho Que hoje Quem tem mais dinheiro É Sabrina Sato Dos que saíram de lá Sem dúvida Eu acho que Grazi Tá chegando perto Mas Sabrina Ganha muito dinheiro Administrou a carreira Direito Brilhantemente Assim Ela virou Uma grande apresentadora E hoje O apresentador Quando ele estoura Ele fatura muito Merchandise Ela faz muito comercial Ela é muito carismática Ela soube conduzir a carreira É engraçado Eu tava falando outro dia Sobre carisma O que é É a grande diferença Uma pessoa Às vezes não é bonita Não tem nada de especial Mas é carismática Exato E ela Quando ela sabe Pegar no ponto certo Do carisma Acabou Ela vai embora É o famoso Borogodó Né Fernando É E carisma Borogodó Seja lá o que for Na hora que Certo Na hora que você Ou a câmera gosta Ou não gosta Não E o dia a dia Você encontra a pessoa A pessoa Você chega no lugar Você olha pra pessoa E diz assim Rapaz que luz É Pois é Pois é Chama atenção Entendeu É um negócio impressionante Tem aquela aura Em torno Né Que é maravilhosa Fernando Nosso ouvinte aqui É Dilson Moraes Ele falou uma coisa aqui Estive sábado à noite Na saúde O que é aquilo Novo ponte da cidade A Transalvador Só precisa disciplinar O trânsito ali Meu irmão A saúde Tá bombada de um jeito Inclusive tem um bar lá Que eu não me lembro o nome agora Que sai chope de vinho Rapaz É um negócio Eu provei um Eu achei gostoso Não vejo não Toreba adora Mas eu não suporto Toreba Toreba é Tem torre de chope de vinho Avermelhada Rapaz Eu acho que deveria Se não tem Deveria ter A torre não dá uma sensação Não lhe humilha não A torre Ser sentado com a torre Você é outra pessoa Ou a pessoa sozinha com a torre Dá uma depressão Dá A pessoa sozinha com a torre Vem aquele dilema Você dá aquela sensação A pessoa tem Você olha assim e falecer Essa pessoa vai se embriagar Liberdade ou solidão Exatamente Ou embriaguez completa Ali naquela É aquela torre Se mantém gelado o chope Mantém Mantém Eu não sei se a velocidade A voracidade de quem bebe O que eu fico achando Qual é a tecnologia ali Para manter gelado Agora é uma A torre de chope É um item que para mim Eu acho que Só tem graça Dependendo do ambiente Para mim Center Lapa é torre de chope Eu não gosto de sentar num bar Para tomar torre de chope Sabe Até porque meu negócio Não é nem chope Meu negócio é mais Cachaça, uísque Destilado Mas a torre de chope No Center Lapa Quem não sai de lá é Medrado Medrado está indo Para esses bares Que tem lá No final de semana Não está perdendo um Entendeu Você já chegou no shopping Lapa a partir de sete da noite Já Maravilhoso É um portal que se abre É outro ambiente Ali é Salvador Tru Salvador Tru Fernando e vou lhe dizer Dia de segunda-feira Ainda existe um ritual Ali no Center Lapa Que é o seguinte O pessoal vai Para fazer o happy hour Pau, 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 pau Quando chega perto da hora Do shopping fechar Todo mundo migra Ali pela Pela rua direita da piedade Os barris Até a rua do Salete Que tem um samba ali Bicho Acabou Rapaz, é sensacional Aí termina caindo na porta Do atacadão Não tem um atacadão ali Já compra o guetoride De caixa Já compra o guetoride De caixa Fica ali arriado Na porta do atacadão Entendeu E acabou Sábado foi uma homenagem A marrom Emocionante No Serginho Que não vai ficar para trás Mion e Serginho Agora guerreiam pelas homenagens Um joga para um lado O outro joga para outro Entendeu Mas o importante é homenagear E Alcione merece todas as homenagens Eu queria saber Quem foi assistir o show de Fagner Sim galera Por favor Quem foi no show de Fagner Desde que não choveu Que foi tudo direitinho Que foi maravilhoso Que Fagner estava cantando bem Não estava sem consoantes Como é a pessoa com a boca torta? Com muito whisky A boca cai para um lado Mas enfim Eu soube que foi bom Eu soube que foi bom Agora Vitória tomou porrada do Palmeiras O povo está arrasado Meu filho Aí o pessoal da bagulha Da perturbação Já está caindo em cima Aí meus amigos torcedores do Vitória Já estão Já é engraçado Eu não sabia que tinha tantos amigos Torcedores do Bahia Que também torcem para o Palmeiras Mas o legal é você ver Futebol de qualidade Os dois na Série A Entendeu O Palmeiras campeão brasileiro Da Série A E o Vitória campeão Brasileiro da Série B Nada mais justo Um começo de campeonato E vamos para frente Vamos ver o que vem por aí As torcidas estão ligadíssimas E é muito bom Que a gente tem os dois Grandes times da Bahia No Grupo A Claro Na Série A Série A Entendeu É bom É bicho E assim É dignidade É orgulho É o cara Porque a gente sabe o quanto Futebol movimenta assim É de trabalho De comércio E é uma coisa cultural Do nosso povo Então nada mais justo Do que ver estádio cheio E o povo lá Se acabando Da entrada A saída Ó Babi lembrou aqui Que o nome do bardo Da saúde Que sai o chope de vinho É o bardo Léo É tanto nome lá Que eu não sei mais nada Pois é Vem cá Estou ocupando tudo Que a igreja não faz mais nem missa Pra que? Porque é uma loucura Tão grande no largo Que a pessoa fica com medo Entendeu? É Fernando Pois é É bicho A Albinha já está defendendo aqui Pronto Sobrou para Medrado Esse guerreiro KKK Rapaz gente Vocês tem que entender Nossos queridos ouvintes Que existem pessoas Que são do Do nosso universo Revele aqui E são constantemente citadas Fora Medrado Que tem uma posição de luxo aqui Nosso colega Nosso amigo querido E que purifica o ambiente Com a nossa saída Todos os dias Não é Que aqui fica um ambiente confuso Aí quando ele vem Né Lembrando minha gente Estamos aguardando vocês Cadê o Big Brother Podem conversar Podem mandar mensagem Entendeu? Assim Notícias de Valdir Está melhorando gradativamente Sim É verdade É nosso querido colega As pessoas estão perguntando muito sobre ele Né Ele está melhorando gradativamente Tudo conforme o previsto Então logo logo Estará de volta Entendeu? Nos primeiros momentos Vai ser linguagem de sinais Vai Depois ele vai recuperando gradativamente a voz Olha o Meira ali na frente Uma tensão Olha no telefone Toreba nervoso Meira nervoso Uma agonia horrorosa As voltas de suor escorrem daquelas testas Está uma tensão ali horrorosa Sabe o que é isso? Claudio Sacramento que jogou é bom Foi Claudio Sacramento não gosta de outra pessoa no lugar dele Entendeu? Aí ele joga a bomba em cima Ele antes de sair Ele desenha um pentagrama na cadeira dele Vai embora Na cadeira dele vai embora Porque aí quem cai Toreba tem tido aquela tontura horrorosa Que é justamente a ausência de Claudio Toreba tem tido sonhos estranhos Acorda falando em aramaico Em línguas que ele não aprendeu É um negócio esquisito Mas enfim Bom, que horas cobrinha vai entrar Pelo amor de Jesus Entendeu? Porque hoje não está moleza não Entendeu? Não tem Babi Não tem Claudio Sacramento Não tem a terceira pessoa A gente aqui sambando na valsa E na cheira de pepino Está uma delícia Vamos embora Telefonem para nós É Rapaz Augusto Ferreira Sou fã da Metrópole Ah, aqui Erzi Olha que nome bonito Erzi Gomes da Silva Assisti ao show de Fagner E gostei muito É Babi também falando aqui Viu imagens do show Estava lotado Muita gente postando Engraçado que a gente tem isso como termômetro Você vê se um evento flopou ou não Quando você dá aquela passeada no Instagram E vê se tem muita gente postando a respeito Aí você diz É, ok As pessoas foram, né? Um detalhe Os artistas dessa geração Né? De Fagner Que estão com 70, 80 e tal, tal, tal Sim Muitos O público não é tão ligado em rede social Tem razão Então muitas vezes o show pode estar lotado Mas as pessoas não tem o hábito A gente não tem esse retorno, né? Não tem esse hábito de postar direto É, é verdade Entendeu? Então pode acontecer uma leitura equivocada Tem razão A gente não vê nas redes e achar Entendeu? Tem uma leitura Que não é a leitura real Ah, Fernando É, uma outra dica aqui pra turma Nossos amigos Retrofoguetes Sim Lançaram hoje Nas plataformas digitais Uma colaboração com o grande André Abujanra Tá André Abujanra pegou a faixa título do disco atual dos Retrofoguetes E fez um remix Aí tá, bicho agora imagine, né? André Abujanra lembrando que além de artista Filho do grande Antônio Abujanra André é responsável pela trilha sonora De praticamente tudo que a gente consumiu na TV Cultura Nos anos 90 E tudo No cinema brasileiro Colaborou com um monte de artista E porra, nada mais justo do que juntar André Abujanra em Retrofoguetes, velho Eu tô adorando o Babi Tô adiando o Zebrinha Será que nós vamos entrar na dança dos famosos, Babi, com o Zebrinha? Que droga você tomou? E tô adiando significa o quê? Não vai ser mais hoje? Eu acho que a gente vai ser jurado do dança dos famosos Rapaz Tô adiando o Zebrinha Ela consertou que eu tô adiantando Zebrinha? Daqui a pouco vamos entrevistar a Zebrinha pra saber que nota ele vai dar pra gente hoje É, no mínimo De metade Zebrinha Não, menino, me deixe, viu? Ela, cacacacacá, cobrinha É, pronto Bom, gente Novidades aí na área A gente vai falar já já, né? Aqui de um programa de pós-graduação Que vai ter um grande encontro de artes cênicas aqui Chamado Ecoar A gente vai falar com cobrinha Não é Zebrinha Daqui a pouquinho, né? E também, gente Uma coisa assim que eu queria mandar um abraço Pra toda a equipe da clínica É, recomeçar Sim Que minha irmã tava lá, né? E está lá, né? Ela teve um contratempo agora Tive que voltar pro hospital Né? Mas ela tá lá direto Eles são realmente muito atenciosos Precisos Cuidadosos Então, assim É uma clínica, né? Que trabalha basicamente com saúde mental Mas eu estou muito bem impressionado Com a qualidade dos profissionais E com os cuidados Então, você já fica aí essa dica Fica ali no Jardim Armação Próximo do centro de convenções Sim Qualquer necessidade Você liga pra Jeane Né? Você conversa com ela Porque realmente é uma clínica Que eu tô gostando muito do resultado É bom dar esse retorno positivo, né bicho? Porque às vezes diz assim Zorra, que bomba Não sei o que, não sei o que, não sei o que Né? Mas, também Quando merece Né? A Copenhagen bombando o negócio do ovo Ô, rapaz E aí? Joana mandou pra central Ficou revoltada Pô, bicho O ovo O marshmallow fora da validade Não, acabando a validade Mas você come de hoje pra amanhã Eu falei, minha amiga Ela não tem condição nenhuma De comer um ovo desse De hoje pra amanhã A gente precisa ficar com o marshmallow Saindo pela quim Não, a pessoa na certa Vai ter um problema sério Né? Porque você comer um ovo daquele Daquele que eu pego inteiro Com o marshmallow De um dia pra outro Porque a validade Tá vencendo É realmente uma coisa Que não tem a menor condição Bom, gente Toreba já tá ali Sinalizando pro intervalo Né? Tá tudo bem Estamos no ar Não teve nenhuma interrupção de energia Até agora, né? Excelente Então tá Então vamos nós Coelba Resolva a Pernambués Porque tá Uma loucura Total A chuva voltou Quem tá pagando a Coelba? Voltaram as vietas também De Toreba Sonoplastia Agora esse dinheiro O que é esse negócio do dinheiro com a Coelba? Eu não entendi Pra dizer que a Coelba tá ganhando dinheiro É isso? A conta não foi paga Ele tá soltando Não, ele tá soltando as vietas aleatoriamente Tá jogando tudo Entendeu? É Ao derro da Madonna Vindo para o Rio de Janeiro É a economia carioca Lucrando Fizeram a conta Agora é impressionante O quanto esse senhor de Madonna Vai render para a cidade do Rio de Janeiro O investimento É impressionante Porque não é só o Brasil todo Vai pra lá América Latina São mais de 150 voos Que já estão chegando Galhão a mais Bicho, imagina isso O que é um A gente pensando que era Taylor Swift Que porra de Taylor Swift É Madonão É Madonão É Madonão Silvana Moura vai, viu? Silvana Moura perde Já tá certeira Pois é Veja, a galera bicharada A galera bicharada não colou com Taylor ainda É mesmo Taylor não tem O que determina o sucesso São os veados e acabou Exatamente Se os veados não colarem Não empaca Eu tô doido pra ver Não empaca E Taylor Swift não chegou nesse público Não bateu Eu quero ver as imagens da fechação Antes e depois desse show Vai ser bicho de todas as idades Chegando pelo mar Chegando pelo céu Tem bicho assim Vai ser Dormindo na areia Eu não tenho dúvida disso Não, tem gente dormindo em playground Em areia Em quarto de empregada Em quarto de porteiro Vai ser uma loucura total Lá em Copacabana Elas já estão montando os looks Desde já, bicho Tem look É, encontrou com o Honor de 60 ontem Look que combine com areia Que o show vai ser na praia de Copacabana, né? É uma coisa leve É É uma coisa meio verão no outono Meio farm Meio farm É uma coisa assim, né? Elas não podem muito em periquitadas Tem que ser uma canga, né? Um leque Um negócio assim Bem light O Paulo Leque A sinfonia dos leques Que aqui roubou no Carnaval Em Copacabana Leite Lá vão bater asas e voar, bicho É, vai ser muito leque Mas é o que eu digo Não tem Taylor Swift certa Beyoncé tá correndo atrás Pois é Beyoncé chega, chega Ela chega Ela chega Tem uma farinha lácteazinha pra comer Mas Chega Madonão é Madonão Madonão é Madonão E acabou Beyoncé só no cavalo montado Naquele cavalo eletrônico Aquele me dá angústia Eu não gosto daquilo não O Texas Hold'em de Beyoncé Tem uma coisa Cafona nos Estados Unidos Se fosse aqui Bote e Ivete montar no cavalo Cafona Que coisa horrível Aí Não A de lá monta Ah, tá linda Essa coisa do complexo De vira-lata, né? Entendeu? Beyoncé usa cada roupa horrorosa Não vamos mentir Emperequetada Tem uns clipes horrorosos Com as roupas apavorantes Bote e Ivete com a roupa daquela Ah, Ivete de mau gosto Agora Beyoncé não É maravilhoso que é de fora Não tem esse negócio Que é de fora É de fora Tá legitimado Tá legitimado Meu filho, se Beyoncé Adotar sariguê Vira moda adotar sariguê Aquele pano, por exemplo Até hoje eu não me conformo Aquele pano que ela apareceu Enrolada Não fiquei satisfeito com aquilo não Aquilo foi Conta cara de última hora Não sei o que aconteceu Ela pegou aquele pano Num avião Pegou embaixo de uma cadeira E jogou Não Bote e Ivete Enrolado num pano E Ivete Tá sem dinheiro pra comprar roupa É Esse Vete apareceu Enrolado num pano Vou dizer logo Olha pra aí Não tinha dinheiro pra se vestir Agora a outra Apareceu enrolado num pano Que pano dali Todo mundo quer imitar É Vamos enrolar no pano Eu me lembro que a primeira vez Que teve show de Beyoncé aqui 2012 E Ivete teve muito mais público Do que ela Foi mesmo Foi E Ivete arrastou o público todo Claro que hoje é uma diva pop Já tem muito mais gente Total Mas aquele pano não me convenceu Fernando Por falar em diva pop Bota a peruca loura lisa dela Não tem nada Ninguém fala nada É Vai botar Vai botar Uma daqui Bota a peruca loura Meu filho Nossa querida Ludmilla Fez o show dela No festival gringo lá O Coachella Nos Estados Unidos Foi a primeira A tal palco principal Exatamente Respeitem Ludmilla Rapaz E quem foi lá Prestar respeitos a ela Foi a maravilhosa Lauren Hill Que cantava no Full G's Fantástica Nora de Bob Marley Entendeu Foi lá Abraçar a Ludmilla Dar os parabéns E assim Quem acompanha a Lauren Hill Sabe Que ela é o tipo Não abraça à toa É E ela é reclusa Ela é pra aparecer E ir lá E tal Eu fiquei muito contente Em ver Ludmilla Parabéns Lauren Hill Please come to Brazil Nós não estamos Jesus apaga a luz É Programa bilingue Tá vendo você Mas aquele pano de biocinho Não me convenceu Não Pegou na 25 de março Pegou aquele retalho Não foi não Na 25 No Bronx Entendeu Ali é problema Ali foi problema Aquele pano Agora tem essa coisa A gente conversa muito Sobre isso Essa coisa Que a gente tem Salvador Não tem nada Pra fazer em Salvador Procure saber É impressionante Aqui não tem uma peça Que preste Aqui não tem nada Ah gente Aí vem um povo de fora Diz que vai pra tal lugar Mas todo mundo corre Na trás Pois é Basta botar um global Uma Uma Um influencer No restaurante tal No dia tá cheio Isso é coisa de quem não ouve o Revele Rapaz Se ouve o Revele Tava bem Comida de boteco Já começou Foi Tá aí bombando Muita coisa boa Flávia Araújo Mandou uma pergunta pra você Aqui Fernando Eu quero saber Se você vai sair No trio de Davi No Carnacajá Já tô lá E vou sair de Calabreso Já tô com minha fantasia Pronta É meu filho Já tá a roupa toda vermelha Esperando em casa Pra eu poder botar Porque agora meu filho É o paraíso Já vou abrir A casa do Calabreso Lá em Cajazeiras Uma amiga minha que tá na frente Delícia Vai ter a casa do Calabreso O mais esperto aí Registrou esse nome Já tá vendendo Salsichão Mortadela Salame É a casa do Calabreso É Mostardas Onde você não sai Sem segurar a Calabreso Não é não? Muita gente Muita gente Vai pra lá Toreba Vai lotar Vai Eu acho Mas Toreba Se comunica Através das vietas Outra coisa Messei Deixa eu ver Os espetáculos De Maria Menezes Conte-nos De jogging Foi mesmo Foi um jogging Preto e branco Tava correndo Na Magalhães Neto Já entrou logo Caríssimo Da Dior Ela não é E o tênis também Uma fortuna Tá vendo você? Quem tá pagando? Babi Ora Entendeu? Elas tem um esquema lá Do pessoal que faz Calçadinha no porão Messei É cliente Prata Ah é? É O cartão dela Se aproxima Já registra O livro Não precisa fazer nada Ela tira da bolsa Já registra tudo Ela entrou no recinto Ali Não precisa nem chamar Aquela senhora Ela pensa O pagamento é efetuado É um chip Isso explica porque Babi Chega aqui Numa atiração de onda Danada bicho Claro Agora Ela explora a mãe Ela toma o dinheiro Todo de Messei Precisamos falar sobre isso Precisamos falar sobre isso Filhas que exploram mães Rapaz É problema sério É bicho É uma coisa triste Raspa a conta toda dela E precisa ser conversado Messei Outro dia me ligou Tava sem um centavo Babi tinha passado a raspa Dava sem nada Dentro de casa Babi faz o Larissa Manoela reverso Sem dinheiro pra comprar Um creme dental Messei Tava escovando o dente Com sabão Coitado Sabão de coco Bom minha vida Vamos embora pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Com cobrinhas, zebrinhas Sei lá que vinha Lógico Jogo do bicho todo Ave Maria Pois é gente Até já Tchau Temos planos de saúde Para todos os tamanhos De empresas Com preços que cabem no bolso E combinam com as suas necessidades Importante mesmo É ter saúde de qualidade Com confiança e acolhimento No país inteiro Acesse apvida.com.br Onde há vida Apvida Notre Dame Intermédica ANS 368253 RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão CRM CE4953 ANS 359017 RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque CRM40137 Dicas de aprovação múltipla Somos um dos cursos preparatórios Para a carreira pública E exames da OAB Que mais aprova no Brasil Com um índice de 89% Isso significa Mais de um aprovado por dia Se quer mudar o curso de sua vida Fale com a gente E comece hoje mesmo A se preparar Com os melhores professores do Brasil Para ficar por dentro De mais dicas Sobre concursos públicos E exame da OAB Acesse portalmúltipla.com.br Toda Salvador Toda, toda, toda Salvador Toda Salvador na boa Toda Salvador de boa Toda Salvador no boa praça Toda Salvador, toda, toda Salvador Tem insegura Eu saio em um mundo inclusivo Empreendedores e artistas criativos A gastronomia da Bahia e do mundão A criançada esquece o celular E brinca de montão Apoio Apoio Rádio Metrópole E Prefeitura Municipal de Salvador Toda Salvador Toda Salvador na boa Toda Salvador de boa Toda Salvador no boa praça Toda, toda Salvador Vem de nota ENEM ou vestibular online E alcance a excelência profissional Que tanto sonhou Estude na UNIFTC Com bolsa de até 100% Em toda a graduação Exceto medicina Consulte regulamento no site Na UNIFTC Você conta com práticas Desde o início do curso E foco na realidade Escolha seu futuro agora Escolha UNIFTC Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br Rita Lavinia The Hospital Referência em oftalmologia Especialistas em cirurgia de catarata Glaucoma Retinopatia diabética Transplante de córnea Cirurgia refrativa Aparelhos de última geração Para diagnósticos precisos Rita Lavinia The Hospital Referência em oftalmologia Para você e sua família Unidades na Avenida Tancredo Neves Edifício Salvador Prime Torre Work Terceiro Andar E Rua Delfazema Edifício Iguatemi Business Inflat Primeiro Andar Iguatemi Telefone 2203-4444 Você sabia que faz mais ou menos 300 anos que o café É a bebida mais popular do mundo? Isso mesmo! E na hora de tomar um bom café Peça o melhor Café Expresso Palori Ligue agora 3431-2648 E tenha em sua clínica, cafeteria, restaurante, escritório e hotel Um bom café Café Expresso Palori e Caputino Viaduto da Rodoviária Ao lado do Hotel Pirâmide Vendas 3431-2648 Ou acesse www.maquinasdecafeeexpresso.com.br Café Expresso Palori O gosto puro do bom café Voltando aqui com o nosso Revele de segunda-feira Tema Livre Já falamos de tudo aqui que você possa imaginar Pois é Agora Meran já está na linha aí Será? Ainda não Ainda não está Enquanto Meran não chega Agora a gente não é mais cobrinha nem zebrinha É Meran Agora é Meran Hoje o negócio aqui está ótimo Fernando Arlon Eu vou lhe matar É Arlon que está no fuzuê? Arlon Manda 50 releases para mim Por dia Na hora que tem que botar o convidado no ar Desaparece Não é Arlon? Repare Hoje lá no Cine Glauber Rocha Tem a pré-estréia de Dorival Caymmi Um Homem de Afetos Isso Rapaz Esse era Matador, viu? Hum E um filme de Daniela Breutmann Lá no Cine Glauber Rocha E quem quiser aparecer para ver o filme Confirme sua presença Mandando um e-mail para rsvp Arroba DescolonizaFilmes Ponto com Acho que teve uma briga horrorosa No samba de Don't Chica Você soube? Foi mesmo? Foi na plateia Acho que voou mesa, garrafa, tudo Já no final Você estava lá, não foi Toreba que me contou Que disse que tomou quase tomou uma garrafada Diz que tiveram que fechar tudo Don't Chica saiu corrido Como foi a história? Toreba é um catalisador das melhores fofocas, bicho Não, eu quero saber o que foi que aconteceu Que disse que foi uma loucura Entendeu? Diz que o Chico Kess quase tomou uma garrafada Meu Deus do céu Saíram pela direita ali É uma loucura Ai, gente Fernando Jodevânia Alves falou o seguinte Eu tenho uma sobrinha que chama a mãe de galinha de ovos de ouro Com muito carinho Adoro Como será isso, gente? A mãe é galinha de ovos de ouro? Ela viu o que você falou Você denunciou sobre Babi aqui Ela lembrou dessa história para contar Sim, mas Uma coisa meio compreensível, né? É, também Tem uma semiótica aí que a gente não pegou Não entende bem E Augusto Bispo falou O pano de Beyoncé foi comprado na Casa dos Tecidos Tecido para a capa de almofada Eu gosto que o povo não perdoa Não Diz que ela soltou no aeroporto Falei assim Manda alguém na base de sapateiro urgente Aí a pessoa foi correndo na Casa dos Orixás Você lembra da Casa dos Orixás? Comprou o terreiro Manda no terreiro Corre Entendeu? Aí chegou lá no terreiro Pegou o pano de Oxum Quem foi? Era prata ou ouro? Eu nem lembro Era prata Era prata Então pronto Pega lá de algum E trago o pano para me enrolar Correndo Daí pega Agora eu acho graça Que ninguém fala nada Bote uma daqui Todo mundo Todo mundo com aquela cara assim É, tá linda Tá linda Mas ninguém comenta nada Diz que ela ia para a República Dominicana E desviou Quando viu Estava no aeroporto Mas por quê, né? Eu me lembro que a organização Segurou aquilo até o último instante Você não tinha a menor pista Segurou porque não tinha certeza Exatamente De soltar antes Entendeu? Pó, tira, lavou Ficou aí segurando o que pôde Depois ficou um boato Que ela viria a fazer show Que não fechou nenhum E as gays na internet Tudo Ai, será? Não sei Tô aqui Não sei Uma loucura Ai, eu vou fazer um detox emocional É, claro Total, total E absolutamente Detox completo E absoluto Rapaz E o povo tá aqui, né? Vocês são o máximo O riso é certo, amo Eliana Oliveira E Fábio Lacerda O ouvinte da cadeira cativa aqui Do Revele Da metrópole inteira Vocês se lembram da Feira dos Tecidos? Me desbloqueou uma memória aqui Desbloqueou Que memória, Fábio Lacerda? Fábio Lacerda Você tá querendo desbloquear outras coisas? É Olha Deixa eu contar da Feira dos Tecidos Tinha uma liquidação na Feira dos Tecidos Famosa Que abria às 5h30 da manhã As mulheres entravam Parecendo que tinha aberto a porta de uma boiada Minha mãe uma vez Uma amiga dela chamada Solange Sim Que Deus a tenha Insistiu tanto que minha mãe foi com Solange Pra Feira dos Tecidos Foram às 5h30 da manhã? Foi pisoteada Meu Deus do céu Tomou uma queda na hora do empurro Sua mãe já tava ligada E Solange não Não, não Não, não É porque minha mãe não tinha experiência Ah, rapaz Porque quando você vai pra um babado desse Ela tem que saber como é que você se comporta Minha mãe vacilou Tomou um empurrão logo na porta Voou longe Aí ela chegou em casa e fez assim Tanta baixaria pra pegar uma parada de pano Nossa, era que eu tava com a cabeça Essas coisas de inauguração Eu me lembro de uma que teve recentemente Sim Que a porta fechando O povo se arrastando pelo chão Com a televisão agarrada Aquilo foi Black Friday Não foi na Black Friday Não foi um negócio horroroso Que as pessoas Pra saindo com o produto A porta Aquela porta mecânica Descendo Sim E a pessoa se jogando Meu Deus do céu Parece que tava no alho e no alho Indiana Jones Indiana Jones Beach Park É Passava assim de barra da porta Pra não deixar Eu acho também que nesse lugar Você não concorda, Toré Mas as pessoas compram Sem saber o que estão comprando Ah, sem dúvida Porque tá barato Vem uma oferta Chega em casa Meu Deus, eu não preciso Não tem isso Compra uma televisão Chega em casa Não tô indo botar Isso me lembra Que você contou A história de Daniel Boaventura Que comprava as garrafas de água Porque tava barato Botava debaixo da cama Pra ninguém ver Água Era uma coisa triste Ele mesmo tomava água dele quente lá Mas não botava no freezer Pra ninguém ver Uma coisa triste Fernando, o Babi avisa aqui Que nossa amiga Meran Vargas Já está na linha Ah, que maravilha Pra salvar a pátria Vamos lá Meran, minha querida Tudo bom? Tudo bom Como é que tá você? Tudo tranquilo Me conte um pouquinho aí Tá conseguindo me ouvir bem aí? Oi? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Oh, sim, claro Meran, me conte aí Você que é a responsável principal Por esse evento maravilhoso Que vai acontecer No programa de pós-graduação da UFBA Que é um dos mais bem avaliados do país Sempre tirando notas excelentes Você hoje é coordenadora Então você continua segurando Essa peteca lá em cima Esse sarrafo, né? E agora vai ter esse grande projeto Chamado Ecoar Conte um pouquinho pra gente aí O que é que vai acontecer Porque é muita coisa boa, né? Deixa eu te contar Primeira, eu não sou mais A coordenadora do programa Tá Eu agora sou só professora E líder de grupo de pesquisa Mas a coordenação tá com outra pessoa Tá com Joyce Aglay É a coordenadora do programa hoje E a partir do próximo mês Já será outra pessoa Mas deixa eu te dizer Esse evento que nós estamos realizando É um evento grande e inovador Porque é um evento que ele começa Ele articula os grupos de pesquisa Do programa Então é uma organização feita Por cada grupo de pesquisa Que teve a oportunidade de ver O que que tá acontecendo No seu campo de estudos E promover um encontro E chamar as pessoas E aí a junção desses trabalhos Dos grupos de pesquisa Culminando num encontro geral, né? E como a gente tem uma ligação direta E queremos manter uma ligação muito viva Com quem tá no campo das artes Mesmo atuando enquanto artista O nosso evento Tá valorizando trazer artistas E interagir com artistas Porque sabemos que não tem pesquisa Não tem teatro sem pesquisa, né? Não tem criação sem pesquisa Então a academia Ela tem um tipo de formato de pesquisa Mas não quer dizer que você não pesquise Quando vai construir um espetáculo O Cobrinha O Lissagé O Laila Garran O Márcio Meireles, né? A pesquisa, ela acontece Sempre Meirã, me conte aí Quais são os pontos mais importantes Desse encontro O que é que você destacaria? Eu destaco Isso que eu quis destacar aqui Essa relação Entre as pessoas que estão na academia E as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Tá E que trazem E que tratam e lidam com a pesquisa Então Então acho que esse é o diferencial E O fato de estar colocando Como se a gente estivesse colocando no ar A cara dos grupos de pesquisa Porque eles ficam sempre um pouco Naquela logomarta de apoio, né? Na academia, né? Meio na gaveta, né? É, eles ficam um pouco visíveis E é importante que a gente dê visibilidade a eles Que incentive Eu acho que o porte desse evento também É incentivar o grupo de pesquisa A criar as suas próprias pernas, né? E a se relacionar com os outros grupos E estabelecer redes Em termos regionais, nacionais, locais e internacionais Meirã, quem quiser pegar a programação Onde é que essa programação está? E qualquer pessoa pode participar Como é que vai ser? Olha, qualquer pessoa pode participar De qualquer das ações, né? Como a gente começou hoje Está começando hoje Está começando com algumas residências artísticas Essa divulgação de inscrição Ela começou a acontecer na semana passada Então muitas das ações Desta semana Já estão lotadas Já está lotada Eu acho que tem uma ou duas Talvez que ainda tenham vagas Mas eu não sei te informar isso Mas é aberto para a comunidade de um modo geral A gente reserva algumas vagas Para os alunos da pós-graduação E alunos da graduação Mas está aberta a artísticas A pessoas da comunidade de um modo geral Então quem quiser Pelo menos saber da programação Isso vai ser transmitido em algum canal? Não, quer dizer Tem ações que são transmitidas Então nós temos Acho que são duas conferências Uma coisa assim Que vai haver transmissão Mas um diferencial também Que nós estamos querendo fazer É estamos retornando A atitude presencial Estamos fazendo a coisa que move o teatro O ao vivo O presente A aula presencial A oficina A resistência Mas a importância da transmissão É como você disse Na hora que você tem tudo esgotado A transmissão permite que as pessoas participem Você democratiza muito mais Você não precisa eliminar o online Para o presencial O presencial e o online Podem conviver tranquilamente Isso no caso das conferências É possível Mas mesmo assim Ela limita Quando você faz só uma coisa online O debate fica limitado Aquela coisa que alguém digita Alguém traduz Não, não, não Estou falando das duas juntas Estou dizendo de você transmitir O que é presencial O que é o que deve acontecer sempre Ah, sim Entendeu? Porque você amplia o horizonte De pessoas que vão poder acompanhar Porque quando você me disse agora Que já está quase tudo lotado Se você tem a possibilidade De transmitir online Você quadriplica Pessoas que não estão em Salvador Podem acompanhar Isso é modernidade Contemporaneidade É tudo por aí É, você tem razão É tudo Tem que se pensar muito nisso É importantíssimo Hoje Aí você amplia Inclusive o seu raio de ação Coloca essas pessoas Para ter contato Com muito mais gente Né? É Nas conferências E nas medas redondas Eu acho que isso é até possível Da gente A gente tentar promover ainda Tá Nos workshops E nas medicinas Eu não acredito É mais difícil É mais difícil Mas eu acho importante É outra pegada Mas a gente está fazendo registro A gente está fazendo registro Massa E depois deve colocar Como esse material É, esse material Fica Pode se tornar Material de consulta Posterior, né? Sem dúvida Eu acho que o programa É maravilhoso E que ela aconteça Outras vezes Sempre Sim, eu esqueci de dizer Eu esqueci de dizer Tem uma página Que a gente está divulgando Eu não sei o endereço Da página aqui agora Tem que olhar Na nossa Na nossa divulgação Mas estará no Instagram Da escola de teatro Na página do Programa de pós-graduação Mas tem um link Específico Que é o link Do evento em si Massa E acho que Quando terminar aqui Eu passo pra você Você pode colocar aí Que aí as pessoas entram Vem a programação toda Detalhada Vem como pode se inscrever As ações que são Por exemplo O espetáculo de Cobrinha Traga Traga a minha cabeça Fantástico Vai estar Aí depende Chegar antes Pegar a senha Claro E participar Laila Garrão Vai fazer uma aula show Maravilha Eu estou muito feliz Linda de Laila Porque você sabe Como é a vida De atriz De artista E Laila foi aluna Da escola de teatro Se formou com a gente E ela aceitou O nosso convite De vir De dar uma aula Ela vai dar uma aula Para as pessoas Vai fazer uma conversa Com o nosso grupo De pesquisa Que é o grupo de voz Vai ter uma conversa Assim Mais íntima Digamos Com o grupo De pesquisa E vai fazer uma aula show Onde ela vai Contar E cantar Sobre esses espetáculos Que ela fez Essas construções vocais Que ela fez Nos musicais Então vai ser uma aula show E está aberta Para todo mundo Ela vai fazer a aula show E depois tem debate Maravilha Maravilha Olha Diga aí o site A gente tem aqui O instagram Arroba Escoladeteatro.ufba E o site Teatro.ufba.br Onde a turma pode acompanhar A programação E ver as atividades todas Não é isso? Pronto É Mas tem mais um Vinho aí Eu vou passar para você Tá bom Beijo grande Parabéns E vamos Eu acho que vai ser Muito interessante Muito bom Mais do que nunca A gente precisa estar conversando Reunindo Discutindo Né Esse momento É muito importante Para isso Valeu Beijo grande De Meirão Sucesso Tchau Tchau Valeu Gente Iniciativa maravilhosa E lembrando que a pós-graduação De artes cínicas É uma das mais importantes Do Brasil É aquela velha história Vamos prestigiar o que a gente tem de bom Pois é É a mesma coisa do pano Que mobiliza Que é o mesmo princípio moral O mesmo princípio moral do pano Fernando Nosso ouvinte aqui Eu não sei se é sua vizinha Que você mencionou mais cedo A Nazaré Pires Lima Ramos É ela É ela Amigos Expresso a minha gratidão E aproveito para parabenizá-los Por um programa alegre E descontraído E vamos revelando tudo Ah Quase caí da cadeira Despequei aqui Bom gente A gente já está terminando O nosso programa de hoje Então Um abraço Para todo mundo E amanhã Estaremos de volta Se Deus quiser E a chuva permitir E a chuva permitirá Só que ele mandou para mim Tudo 90% Quando ele manda a semana com 90% É chuva direto Chance de chuva 90% Eu já me tremo todo Valeu minha gente Tchau tchau Um grande abraço Hoje eu estou fora de rota E rolê que a gente gosta Eu tô Fora de rota Eu tô Vou no rolê que a gente gosta Eu tô Fora de rota Eu tô